Joga pra cima É longe desse meu coração É terra, o prisioneiro Não vai se deixar Meus amores, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Sila O que é isso, hein? Essa é a outra Que é só eu Simona e seu maria Mas ele disse que agora está Que encontrou alguém que cuida Que não fica jogando E sabe que não tem É tarde pra atender Amiga, você o perdeu Amor em cima, todo mundo E não me leve a mal Todo mundo grita bem alto Bem alto Que quero ouvir abaixo de vocês O que? O que? Essa é a outra Que é só eu Te amo Ô Migli, vocês são lindos Obrigada, minha irmãs Esse é o compositor Que faz parte da nossa história Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Jara, vena, 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 vena Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Se já há vontade de morrer A porta leva pra casa A vontade de morrer A porta leva pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Se já há vontade de morrer A porta leva pra casa Tem quem aguenta, gente Também